Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento. Thor Bike Center. Venha conhecer a loja. Está com muitas novidades do mundo das bikes. Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Avenida Norberto Schwartz, número 512, ao lado da papilaria Brasil Escolar. Thor Bike Center. Secretário Municipal de Desenvolvimento, Tiene Costa. Amanhã, Circuito Empreendedor. Um evento importantíssimo para a água boa e para a micro região. Faça a convocação secretária para esse evento importantíssimo. Bom dia, Inácio. Bom dia a todos os ouvintes da Interativa FM. Senhores, estamos convidando os empreendedores de água boa. Se você é empreendedor, se você deseja empreender, o que é empreendedor? É empresário, a pessoa que tem uma empresa, seja ela de grande porte, seja ela de pequeno porte. Nós estamos convidando os senhores para participarem do Circuito Empreendedor. Esse Circuito Empreendedor, nós vamos estar falando ali, o Banco do Brasil vai estar presente, junto com o Governo do Estado, o Banco Cicred, nós vamos estar falando aos senhores sobre incentivos fiscais, sobre linhas de créditos com taxas diferentes. Então, é de suma importância que os senhores que empreendem no nosso município ou que desejam empreender, que se façam ali presentes. Inácio, pode ser até a pessoa que faz salgados para revender na cidade. Ele é um empreendedor, ele é um microempreendedor, mas ele está empreendendo. Então, é de fundamental importância para você gerir o seu negócio, ter um auxílio para gerir o seu negócio e saber o que tem disponíveis de linha de crédito até através do fomento Mato Grosso, que pode estar sendo disponibilizado. Eu tenho acompanhado, Inácio, que as pessoas têm muita dificuldade na questão de acesso ao crédito. Então, é importantíssimo que amanhã a população de Água Boa, os empreendedores, as pessoas que desejam empreender, estejam ali presentes. Nesta quinta hora e local? É quinta-feira, dia 22 de julho, amanhã, das 8 da manhã às 18 da tarde. Então, nós teremos o dia inteiro, nós estaremos na escola Antônio Greis para estar atendendo a essa demanda da nossa população e da região. É importante salientar, assim, para as pessoas de Água Boa aproveitar essa oportunidade, Inácio. Por quê? Então, o prefeito Chavantina alocou ônibus para estarem vindo para Água Boa, Canarana também, Querência. Então, as regiões estão aproveitando as cidades vizinhas. Então, é a hora da população de Água Boa aproveitar essa oportunidade. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br